Não sei, tá tampando o rosto. Tanto rima, tanto fascismo brinco, eu nem conhecia mais. Pode estar aqui presente comigo, que eu tô completando meus 90 anos. Graças a Deus, Deus que abençoe a todos que estão aqui, fazendo o viário. E muito obrigada pela presença de vocês todos. Pra mim foi um momento de muita alegria. Eles queriam festejar essa festa lá em Pati. Mas eu achei melhor aqui na minha casa. Porque é aqui que eu vivi e criei minha família. Tem uma pessoa... Filho criado só aqui na roça. Graças a Deus. Estão todos aí vivos, com saúde e liberadíssima. Então, pássima, graças a Deus. Tem uma pessoa que tá aqui, que é a tia Juversina. Que é a esposa do Tipandeco. Ela fez um verso. A gente sabe que nessa família tem muita gente artista. Então, ela fez um verso pra vovó Naíra. E ela quer falar. Com a palavra, a tia Juversina. Salve, salve, salve esta grande. Salve, grande dia. Salve o teu aniversário. Que veio já, os 90 anos que já chegou. Vamos todos festejar com muita alegria e amor. Viva o teu aniversário. Tudo de bom pra você. Nós ficamos muito felizes de ver... Você vai ficar muito feliz de ver todos perto de você. Você vai ficar muito feliz de ver...